Não Quero Saber Nem O Importo Mais Eu Atribuo A Você A Minha Paz Te Chamei De Céu E É Pra Assolarar Toda Assombração Que Possa Me Assolar Eu Cansei De Tentar Ser Perfeito De Fazer Todas Coisas Do Meu Jeito Eu Jamais Agi Contra A Vontade E Hoje Mesmo Cheio De Defeitos Eu Guardo Essas Marcas No Meu Peito Pois São De Verdade Eu To No Meu Café São Sete Da Manhã Tão Difícil De Fiver Com A Mente Sã E Quando Dou Por Mim Dorme No Sofá Um Filme Que Eu Não Consigo Terminar Eu Cansei De Tentar Ser Perfeito Fazendo Todas Coisas Do Meu Jeito Eu Jamais Agi Contra A Vontade E Hoje Ainda Cheio De Defeitos E Hoje Ainda Cheio De Defeitos Eu Guardo Essas Marcas No Meu Peito Pois São De Verdade Pois São De Verdade São De Verdade Eu Sou De Verdade São 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 De Verdade Legenda Adriana Zanotto